Entre o amor e o odio, me enamoro mais de ti, como dos sentimentos... Deixei todo mundo sem trabalho, Vicente. Eu acabei com o patrimônio da Dona Josefa e falhei com o seu Fernando. Eu estou com vergonha de mim mesma. Fracassei, Vicente. Fracassei, fracassei. Perdoe-me, seu Fernando, pelo meu fracasso, por ter falhado. O que foi, filha? Dona Josefa, amanhã vem seu prazo para pagar o empréstimo. E quando terminar o último turno da fábrica, eu vou ter que entregá-la ao banco. Me perdoe, me perdoe, por favor. Me perdoe, Dona Josefa. Mandou-me chamar, Dona Josefa? Sim, Maciel. Preciso falar com você. Mas sente-se. O que foi? Amanhã é o último dia para pagar o empréstimo do banco. É. Imagina como eu lamento, Dona Josefa. Mas você é o administrador da fábrica. Eu sempre acreditei que você resolvesse a crise. Além do mais, foi você quem insistiu neste empréstimo. Claro, é verdade. Mas desde que foi feito, eu vivia fazendo advertências e ninguém ligou para isso. A que se refere? Quando seu sobrinho Otávio entrou, a primeira coisa que fez foi aumentar o salário dos operários. Sim, sim, eu lembro. E eu achei isso muito bom. É, mas quando começaram os problemas, eu propus que tirássemos os aumentos de novo, mas ninguém deu importância. E o evento da capital? Ficou caríssimo. É, mas foi um sucesso. É, claro. Mas de qualquer forma, foram despesas desnecessárias. Além do mais, negociaram mal as exportações. A Ana Cristina insistiu em comprar maquinária nova e aí estão as consequências. Acha que não me chateia tudo isso? Dona Josefa, A fábrica é toda a minha vida. Mas e ela?